A capacitação de profissionais, reformas na estrutura da rede municipal de ensino, a maior exigência em sala de aula, aliadas oportunidades de reforço das matérias da grade curricular. Só para se ter uma ideia, há cerca de três anos eram 700 crianças fora das creches em Tubarão. O número caiu para 40 e a meta é zerar a fila. Os dados chamaram tanto a atenção da equipe técnica da Fundação Abrinq, que dois representantes vieram de São Paulo até Tubarão, nesta tarde de terça-feira. O motivo? Uma reunião entre os integrantes com o poder público do município. Isso significa que o município de Tubarão é um município que está fazendo corretamente as políticas de proteção da criança e do adolescente. Agora, a equipe da Abrinq vai verificar os locais reformados e conferir de perto os projetos desenvolvidos pelo município. Temos atuado em todas as áreas para elevar a qualidade de ensino. Agora, eu penso que a maior conquista que nós estamos muito próximos de efetivar é o zeramento da fila de educação infantil. Os técnicos ficam em Tubarão até esta quinta-feira. Outra novidade no assunto educação é a possível assinatura do convênio com a FINISA, da Caixa Econômica Federal. O objetivo é revitalizar a Escola de Educação Básica Visconde de Mauá. Vai ficar um prédio adequado para a educação infantil, moderno, equipado. Por isso, vamos fazer um grande investimento para, como eu disse, elevar cada vez mais a qualidade da educação infantil também no nosso município. Legenda Adriana Zanotto